Lá vem elas de novo e a Pujapé de novo. Não consertou o carro ainda. Bom dia! Tudo bem? Obrigado! Como você está? Tudo bem? Muito bem! Obrigada! Como você está, Pujapé? Tudo bem? E você? Como você está? Você diz, eu sou. Eu sou muito bem. Muito bom! Muito bom!